A Prefeitura de Floripa está com negociação avançada com o Governo do Estado para municipalizar trechos de duas rodovias estaduais que são muito importantes para a gente aqui. A SC 405 e a 406. A medida seria para reduzir burocracias, o que seria muito bom. E com certeza, se der certo, vai trazer mais agilidade nas obras. Vamos ver. Elas foram criadas para ligar bairros distantes ou para serem acessos rápidos dos extremos da ilha até a região central. Mas o cenário urbano é evidente. As rodovias foram engolidas pela ocupação territorial. E hoje, onde havia só estrada, há estradas rodeadas de casas, comércios e atividade humana intensa. Florianópolis tem rodovias estaduais cujo início e fim ocorre dentro do território da mesma cidade. Essas rodovias que estão no interior de Florianópolis, muitas delas deixaram de ter características de rodovia e se tornaram vias urbanas. Dos mil quilômetros de malha viária dentro da ilha de Santa Catarina, 120 quilômetros são de rodovias estaduais. Ao todo, são oito SCs que começam e terminam dentro do limite municipal. E não é de hoje que a Prefeitura cogita assumir a responsabilidade por estes trechos. Nós não podemos assumir todos os encargos apenas com os recursos da Prefeitura. Mas entendemos que o município tem condição de fazer uma atuação mais rápida, uma manutenção permanente, porque está na cidade de Florianópolis. E estamos tendo um diálogo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura para isso poder se concretizar de maneira gradual em Florianópolis. Um exemplo recente de intervenção municipal no trecho que pertence ao Estado aconteceu na SC404, rodovia que liga o bairro Itacorubi à Lagoa da Conceição. Uma das reclamações constantes dos motoristas eram as longas filas que se formavam neste trecho e costumavam se estender até bairros vizinhos nos horários de pico. A solução seria duplicar a rodovia. A Prefeitura obteve autorização do Estado e executou a obra com recursos próprios. Foram investidos R$ 8 milhões e os trabalhos concluídos em pouco mais de três meses. A agilidade na execução de obras de manutenção é um dos objetivos da municipalização. Hoje, dois trechos estão com a negociação avançada entre Prefeitura e Governo do Estado. A SC406, entre o Rio Tavares e a Avenida das Rendeiras, e a SC405, do Trevo da Seta até o Viaduto. Nós entendemos, pelas razões técnicas, que o trecho da SC406, que já possui cerca de dois quilômetros desse trecho municipalizado, que ele deva fazer a municipalização desse trecho por inteiro. É preciso alinhar as competências e debater todas as implicações da mudança, que inclui novas responsabilidades não só na gestão, mas nos custos para o município. O secretário de Infraestrutura do Estado diz que, do ponto de vista legal, o trâmite é simples. Tudo isso está estabelecido dentro de um decreto do Governo do Estado. Então, a gente precisa apenas fazer a supressão desses trechos dentro desse decreto. A opção de gerar receita nas estradas para o município, multas de trânsito, instalação de pedágios ou mesmo a concessão de trechos para consórcios privados. Para o coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina, o processo de municipalização traz benefícios para todos os envolvidos. É muito mais fácil para uma associação de moradores ou para as pessoas que vivem no entorno demandarem a Prefeitura do que demandarem o Governo do Estado. Então, há realmente uma relação de ganha-ganha aí. Obrigado.